Oi mãe, eu resolvi fazer um vídeo pra você porque, bom, primeiro que vídeo tem sido as minhas últimas tarefas aqui, eu tenho estudado muito essa área de vídeo e, enfim, tenho feito trabalhos e eu achei que, como a gente tá distante, seria a melhor forma de eu dar um recadinho mais, um presente, na verdade, né, já que eu não posso, enfim, dar nenhum outro tipo de presente físico ou presencial. Eu acho que um vídeo, ele é sempre uma forma bacana de a gente falar o que a gente quer pra pessoa que a gente ama, que a gente gosta. Bom, eu queria contar uma história rapidinho. Uma vez eu tava na casa da Carla e da Cecília, as minhas chefes da Bons Ruídos e a gente tava almoçando e a Cecília me perguntou, ah, e a sua mãe, né, você fala pouco da sua mãe, conta um pouco sobre ela. E, na hora, eu travei de um jeito porque, embora a gente, a gente se falava pouco, quando eu tava em São Paulo, né, eu ficava mais com o papai, conversando mais com o papai, é, eu sempre, lógico, pensava em você, sempre, sempre faltou a presença da mãe. E aí, a Carla, a Cecília, a mãe do Jean, enfim, acabavam, de alguma forma, contribuindo aí pra, é, fazer um pouquinho o seu papel enquanto você não tava próxima de mim. Mas eu lembro que eu não consegui responder, mãe, porque, porque eu queria dizer que eu amo muito você, de verdade, sempre amei. Como tudo na vida é positivo, tudo que a gente faz, que a gente acha que não deu certo, não era assim, que tinha que fazer, é, foi pro nosso bem. É, é, eu passei a querer um pouco ser sua mãe, em alguns momentos, hoje ainda, eu acho, acho que é um pouco do meu jeito, mas eu respeito muito você e eu sei que você entende esse meu jeito de querer dar opinião, de querer ajudar, de querer fazer tudo certinho. Acho que é, acho que é coisa de Libriano, a gente é muito justo, a gente quer estar sempre na linha, fazer tudo, né, tudo certinho e tal. É, e também temos os nossos momentos de maluca, de querer fazer um monte de coisa, loucura e etc. Então, mãe, eu queria te desejar um feliz dia das mães, de longe, do meu coração, e eu trouxe aqui uma, uma fotinho nossa que você publicou, que vai sair de foto, você publicou no Facebook, né, que tá eu aqui, o Lê, o Eriquinho e você. Essa foto é muito linda, eu gosto muito dela, e essas fotos também servem pra gente, pra mostrar o quanto que a nossa família é maravilhosa, o quanto que a gente tem pessoas especiais, e que a gente tem sorte, né, que infelizmente nem tudo, tem uma mãe, um pai, uma família, ou tudo isso, e ainda, é, ser muito bom. Então, feliz dia das mães, um beijo, eu tô aqui, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tô muito feliz, e obrigada pelo apoio, porque eu lembro que você foi a primeira pessoa que falou, Filha, para de pensar, e vai logo pra Irlanda, e vai logo fazer sua viagem, é agora, e você foi a primeira pessoa que falou isso, e eu falei, agora eu vou, e foi quando tudo começou, e aqui agora eu vou, e tudo, é, graças ao seu apoio, desde o início. Então, feliz dia das mães, te amo muito, tchau mãe, um beijo. Tchau.